Green, 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 with your jacket Aquecimento do RD, a noquinha se envolve O DJ é pensar o play Golf do Jiraya White DJ Skyping O DJ é pensar o play Eu já tô ficando maluco, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Evolendo a putaria, evolendo se não para Olha só qualquer vez Estou ficando maluco, você sabe o que a gente não vai Aquecimento do RD A noquinha se envolve O DJ aperta o play E elas fogem Fode 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 E elas fogem Fode Fode We can check it Confido Giraia Why DJ Skype E ela School Fode 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri